Chás e cafés especiais na cafeteira? Temos! Temos sim! E é sobre ela que eu vou falar hoje. Meu nome é Clara Oliveira, sou jornalista. E hoje eu vou falar dessa belezinha aqui, que é a Dolce Gusto, da Arno, que eu acabei comprando na Black Friday. Em 10 vezes. Por quê? Porque eu sou dessa. Bom, se você já curte sobre café, se você gosta de airfryer, gosta de uma conversinha assim, jogada fora, então você tá no lugar certo. Então eu te convido a se inscrever nesse canal. E se gostar, já deixa teu like, deixa o comentário e me fala qual é a tua expectativa em relação a Dolce Gusto. Aí vem alguém diz assim, Clara, olha só, uma Dolce Gusto não é novidade. E assim, como o carro também não é uma novidade, eu não tenho. Assim, como o iate também não é uma novidade, eu não tenho. Então, não é por não ser uma novidade que eu sou obrigada a ter. Vamos deixar bem claro isso. A Dolce Gusto aconteceu o seguinte, lá na Black Friday, e assim como todo mundo, eu olhei e disse, quer saber se eu não vou comprar nada, não vou comprar nada na Black Friday, porque eu tô sem dinheiro e tal. Sabe qual foi o saldo disso? Foi uma passagem pra São Paulo e essa belezinha esquisita aqui da Dolce Gusto. Vamos começar pelo preço, tá? Na Black Friday eu consegui comprar ela por R$ 390,00, tá? E se eu não me engano, acho que foi em 10 vezes sem juros, alguma coisa assim, porque eu sou dessas, tá? Eu acho que foi R$ 390,00. E junto dela vinha duas caixas de cápsulas, cada uma com 16 cápsulas. Veio a caixa de expresso e a caixa de mocatino de canela. Junto, pra aproveitar, eu acabei comprando uma de Nescau e uma de chá que é do Nestia. Então eu já tenho pra poder falar pra você a questão do chá, do café e do chocolate que ela faz. Agora vem isso aí como vantagem, tá? Se eu não falei que isso era vantagem, agora é. Que é a questão das cápsulas. O chá que eles têm, gente, eu já falei sobre o chá por aqui, tá? Já falei antes, há um tempo atrás, sobre chá e máquina de café expresso, tá? E eu lembro que o meu veredito foi o seguinte. Conclusão. Os chás em saquinhos são muito melhores. Tanto em preço, quanto em questão ambiental, sabor, enfim, embalagem, absolutamente tudo. Eu acho que se você quiser comprar em cápsula pra experimentar, vai lá e compre e tal e depois vem aqui e me diz o que você acha. Eu quero... Só que eu mudei de ideia. Só que não em relação a Nespresso, tá? Em relação a Nespresso, segura essa informação porque essa informação aí vai ser a de menos. Não vale a pena. Agora, em relação a Dolce Gusto, gente, isso aqui é surpreendente. Sério mesmo. O chá que isso aqui prepara, gente, é muito bom. Porque, assim, ó, além de tudo, ele prepara um chá com uma crema desse tamanho, assim. E é um chá refrescante, é um chá gostoso, é um chá, assim, ó, que realmente dá vontade de oferecer pros amigos, dá vontade de tomar, dá vontade... Então, mais uma vantagem desta cafeteira é que ela faz frio e quente, tá? Como é que eu vou saber, é claro, que eu posso fazer frio? Porque tá ali na caixinha dizendo que você pode fazer aquela bebida fria. Se não tiver na caixinha dizendo que você pode fazer a bebida fria, não faça. Faça a bebida quente, tá? Como é o caso do Nespresso, como é o caso de outras bebidas, porque senão ela vai acabar perdendo o sabor, tá? Então, ela tem como principal vantagem também que ela faz bebida fria e faz bebida quente. Tanto que se transformou numa das coisas mais amadas da minha mãe. Eu achava que era só fazer café, né? Fala em cafeteira, pensa o quê? Fazer café. E hoje eu vejo que não, dá pra fazer delícias, meu Deus. Tem um chá aqui, eu tô aqui em minhas mãos, um chá gelado de pêssego, maravilhoso. Olha, quem não comprou esse chá ainda tá perdendo. Agora no verão a gente pensa em quê? Em tomar coisinha gelado. Então, nada melhor que tomar um chá gelado feito na cafeteira. Rápido, rápido, rápido. Cafeteira fazendo chá, né? Isso é inovação, né? Dos tempos. Então, você que deseja... Tem outros sabores também, né? Tem de... Ah, tem muitos. Tem um zero também, né? E é maravilhoso. Eu nunca tomei um chá tão gostoso assim, né? Feito rapidinho, né? Questão de minuto ali. A gente toma um chá muito gostoso. Se você ainda não comprou, compre. Se você ainda não tomou, tome. Que é muito bom. Uma delícia. Como característica, ela tem 1340 watts. Ou seja, não é muita coisa, gente. Vamos pensar que não é algo que vai ficar ligado por minutos, 10, 15, 20 minutos. Não. É só o tempo ali de fazer o seu cafezinho. E é muito rápido também. Eu tenho de você fazer o seu cafezinho, o seu chazinho, o seu chocolate quente. É esse o tempo que vai ficar ligada. E era isso. Ela tem como unidade de pressão dela ali, né? 15 bar. Eu sei o que é 15 bar? Não, não sei. Eu só sei só que ela tem como 15 bar. Que é exatamente o mesmo. A capacidade de pressão. Não sei como é que se chama isso, tá? Da minha Electrolux. Só que a diferença é que ela, quando você vai fazer o café, Ela passa aquela pressão de 15 bar, tudo por um furinho minúsculo, tá? Por um furinho minúsculo. Então, isso faz realmente que o café fique mais cremoso do que naquela que eu tenho da Electrolux. Que eu ganhei de um amigo. Já falei sobre ela aqui, né? Que ela faz um café bem mais cremoso. Então, um café, um chá, enfim, a bebida fica mais cremosa. Esse é o resumo da ópera. Não vou falar mais sobre, porque eu não entendo muito sobre isso. Então, só vou dizer que fica bom pra caramba. Ela não é bivolt, tá? Eu acho que isso eu poderia colocar na porta desvantagem. Mas, se você tem, por exemplo, na sua região, se ela for 110, você vai comprar um pouquinho mais barata, né? Minha região é 220. Então, eu acabo comprando sempre um pouquinho mais caro. Tá? Mas ela não é bivolt. Ela tem 110 e ela tem 220. A minha é 220. E ela é leve, gente. Super leve. Leve de verdade, assim. Porque ela pesa 2,5 kg. Então, é um negócio que você pode andar pra cima e pra baixo com ela. Né? Levar junto, enfim, pro seu trabalho. Vai levar pra sua casa. Sua casa de praia. Sei lá. Pra um amigo. Enfim, você vai poder saracotear com ela. Porque é só 2,5 kg. Tá? Então, ela é bem leve. E, essa parte aqui de trás, ó, que é um recipiente d'água, ele cabe 800 ml de água, tá? Então, ele vai até o final mesmo, assim. Ele enche até em cima, aqui. E daí, você vai poder fazer até 800 ml de café, chá ou chocolate. Aí você diz, Clare, você tá falando só das vantagens. Tem alguma desvantagem? Tem. Mas não em relação à máquina, tá? Tem algumas desvantagens, por exemplo, assim, em relação a você achar as cápsulas de ferentona. Você geralmente vai achar as cápsulas no supermercado? Vai achar, geralmente, a de nescau ou a de café, né? Mas a de chá, por exemplo, eu nunca tinha visto a de chá. A de chá, eu tive que mandar vir. Eu tive que comprar pelo site. Tá? Isso eu acho um pouco desvantajoso, assim, sabe? Eu acho que é um pouco complicado. Porque é aquela coisa de correio e tal, né? Dependendo, tem frete, dependendo da quantidade que você vai comprar. Às vezes, também não compensa e tal, né? Então, eu acho que isso é complicado. Fora isso, ela é um amorzão, assim. Eu simplesmente adorei esse bichinho esquisito aqui. Agora, você vai me perguntar, tá, Clare? É melhor que a Nespresso? Eu vou deixar pra um próximo vídeo. Porque daí eu vou fazer a comparação do que eu acho, obviamente, né? Da Dout Gusto e da Nespresso. Porque eu tenho as duas. E dá pra saber, mais ou menos, assim, qual que é o perfil da pessoa que vai comprar uma Dout Gusto. Qual que é o perfil da pessoa que vai comprar uma Nespresso e tal. Porque tem pra tudo, né, gente? Tem coisa pra tudo. Então, me fala aí, gente, qual é a tua experiência com a Dout Gusto. Se você quer comprar, se já tem, se gosta dos sabores. Se já teve uma experiência legal, se não teve, me conta aí nesses comentários, tá? E a gente se vê quando? Sempre no próximo vídeo. Quando é que ele sai? Não sei. Quando eu tiver tempo pra poder gravar. Um grande beijo e até o próximo.